Essa daqui eu vou oferecer a todos os vaqueiros do Brasil Perdi o boi de bater o nome da canção Composição do vaqueiro da sua forma Por causa de você, naquela vaquejada Sua ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você É por isso que eu costumo dizer Vaquejada é meu estilo de vida, eu não troco nada Alô, meu nome Direto do Aracimentel Em Bonito, Pernambuco, pra todo o Brasil É quarta-feira, começou a vaquejada Ficou logo me coçando com vontade de correr Pegou a cela, juntou a cavalaria Crédito cruzado, Maria já vou logo me bezei Minha mulher disse que eu não vá não Me desejou um gambão na hora que eu for correr Mas eu só duro, gosto da vida do gado Sou vaqueiro preparado e é bom que eu vou correr Por causa de você, naquela vaquejada Sua ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela vaquejada Sua ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você É quarta-feira, começou a vaquejada Ficou logo me coçando com vontade de correr Pegou a cela, juntou a cavalaria Crédito cruzado, Maria já vou logo me bezei Minha mulher disse que eu não vá não Me desejou um gambão na hora que eu for correr Mas eu só duro, gosto da vida do gado Sou vaqueiro preparado e é bom que eu vou correr Por causa de você, naquela vaquejada Sua ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela vaquejada Sou a ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela vaquejada Sou a ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela vaquejada Sou a ingrata, perdi o boi de bater E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você É desse jeito que eu posso até me lascar no zero Mas quando chegar em casa eu me dou o truco Alô, meu louco Por causa de você, naquela vaquejada Sua ingrata, perdi o boi, batei E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você Por causa de você, naquela vaquejada Sua ingrata, perdi o boi, batei E agora eu vou ver você quebrar a cara Eu levo o zero, mas não fico com você